Santo, santo, santo eu, Senhor, aleluia Jesus, glória a Deus. Gente, vamos começar mais uma oração. Em nome de Jesus Cristo, o mundo precisa de oração. Nós precisamos de oração, de livramento da parte do Senhor. Amém, Jesus? Olha, vamos ler o Salmo 91. Durante essa semana eu falei com vocês que nós vamos ler o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste penenciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bloqueio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos índios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardarem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livraroei. Poluei no alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livraroei e glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Vamos crer e confiar. Vamos adorar o Senhor com louvor. Eu quero cantar com você o 469. E quero dizer a você. Louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Esteja como estiver. Está com parente, está com marido, com filho, com alguém internado, hospitalizado, ou mesmo doente aí no leito. Louve ao Senhor. Louve. Adore ao Senhor. Todo ser gigante, todo ser vivo, adore ao Senhor. Amém? 469. Ao extrusir a trombeta. Essa é a nossa preocupação. Essa tem que ser a nossa preocupação. A hora que extrusir a trombeta. A hora que Jesus bradar. Como é que está as suas mãos? O que você fez com os talentos que o Senhor te deu? Você já pensou nisso, meu irmão? Já pensou nisso, minha irmã? Então pense. Quando a angelical trombeta Neste mundo extrusir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa E que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra e o mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Aleluia, Jesus Glória, 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 aleluia, Jesus Ó que música suave Há de ser pra mim ouvir Lá nos altos céus fruir O meu nome Jesus Cristo o meu nome proclamar Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome Santo do Senhor Glória a Deus Eu quero cantar também com vocês Não era esse louvor que eu ia cantar Mas eu senti o desejo de louvar Adorar o Senhor com esse 91 livre à luz Jesus, eu almejo A pureza do céu Almejo o Senhor Aleluia, eu almejo Tua linda presença No coração meu Os ídolos quebro Me toma, Jesus Ó, dá-me a pureza Dá-me a luz Aleluia, Jesus Jesus, me acorde Enquanto lhe dá A colocar tudo No santo altar A ti me entrego Nas chamas me pus Ó, dá-me a pureza Da livre à luz Anive-me a luz Anive-me a luz Anive-me a luz Ó, dá-me a pureza Danive-me a luz Anive-me a luz Anive-me a luz Anive-me a luz Me lava na fonte, aberta na cruz Oh, dá-me a pureza, dá nível à luz Nível à luz, anível à luz Oh, dá-me a pureza, dá nível à luz Aleluia, Jesus Jesus, nesse instante, espero a mão Guiar de criar-me um bom coração Aqueles que o Espírito pedem de Deus Dá sempre a pureza, dá nível à luz Jesus bendito, Deus de poder e glória Pai Celestial, eu quero te pedir no dia chamado hoje Pela vida do meu escrito, aquele que está nesse momento doente Está com pressão alta, aleluia Renovado seja Deus, com a diabetes alta Está aí com a dor de cabeça que não cessa Dor de garganta no corpo Jesus, dor de dente, dor de ouvido Eu não sei onde há dor Jesus, ele sente dor de estômago, queimação Dor no ombro, pescoço, coluna Tem hérnia de disco Tem outro tipo de problema na coluna Sofre com o nervo ciático Que inflama e dói Tem dores, inflamações nos joelhos Dores nas pernas Uma dor na perna, numa coxa que não passa Senhor meu Deus e meu Pai Está com a dor de um lado Apareceu aí tem poucos dias Não sabe o que que é Jesus, eu repreendo toda a dor Do corpo do meu escrito, da minha escrita Do parente dele Agora Jesus, no nome santo de Jesus Eu quero te pedir, Senhor, que visita aquele e aquela Que está, meu Deus, com essa doença aí chamada depressão Síndrome do pânico, insônia Oh Deus, todo poderoso, ansiedade Todo mal, Jesus, desgosto, tristeza causado por essa doença Eu repreendo em o nome de Jesus Pai bendito, Deus de poder e glória Eu venho mais, Senhor, fazer essa oração Porque o meu coração sangra, dói De ver, meu Deus, tantas pessoas Que estão contaminadas Estão morrendo, Jesus Hospitais, não cabe mais ninguém É sobre esse problema, Senhor Sobre esse vírus Que está atacando tanta gente Aquele, meu Deus, meu escrito Que ainda não foi Tocado, atingido Por esse vírus Protege ele, Jesus Coloca a tua mão de poder nela Ela tem medo, ele tem medo Entra, Jesus, com proteção Com livramento nessa vida, Senhor Eu te peço E aquele Jesus que está doente, Senhor Está acamado dentro de casa Se tratando, Senhor Dessa enfermidade causada por esse vírus Senhor, está com febre A pessoa está, Senhor Com dor de garganta Com dor de cabeça no corpo Jesus sente tontura A pessoa sente mal-estar Jesus está com o pulmão carregado Os brônquios Oh, Jesus querido Oh, Jesus querido Está com a imunidade baixa Aumenta, Jesus Passa, Senhor O bálsamo da cura Tirando essa febre Tirando todo o mal Causado por esse vírus Cura, Senhor Que essa pessoa não fique com sequela Eu peço também, Jesus Visita os hospitais Agora, Jesus Nesse momento, Senhor Com o teu poder Sopra, Jesus Na narina do filho Da tua filha Que nesse instante Procura o ar Procura respirar E não consegue, Senhor Senhor Tente compaixão das nossas vidas Jesus Entra, Senhor Com a cura Com a libertação Das nossas vidas Desse causado por esse vírus Senhor Pai querido Pai amado Eu venho te agradecer Pelas nossas vidas Aqui em casa Estamos bem Graças a Deus Reagindo bem Obrigado, Senhor Por mais um dia de vida Obrigada, Deus Bendito Deus de poder e glória Pela vida da Ivoneira E do Jorge Que estão bem também Eu te agradeço Pai Pelo meu lar Eu te agradeço Pelo pão Que o Senhor Não deixa faltar Eu te agradeço Pai Pela vida que eu tenho Por tudo, Senhor Na minha vida Eu te agradeço Jesus Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Por me libertar E salvar Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Senhor meu Deus E meu Pai Nas Tuas mãos Eu entrego A vida do meu escrito Da minha escrita Que tem orado Que tem orado comigo Tem esperado O horário da oração Tem buscado Jesus Sentido a Tua presença Louva Te agradece também Abençoa Jesus Da livramento Abençoa Curando e livrando Eles de todo o mal Abençoa Pai Celestial Os meus filhos Escape Escape pra ele Senhor Prepara uma mesa No deserto Pra vida do Gabriel Abençoa ele Abençoa a esposa A filhinha Cobre eles com teu sangue Jesus Que essa data se repita Por muitos e muitos anos Senhor E que ele realize Tenha um bom emprego Sabe Uma boa vida Jesus E continue sendo Uma pessoa de caráter Uma pessoa Reta diante Dos teus olhos Senhor Amém Fiquem com Deus E a paz do Senhor Pra todos Um beijo E até a próxima oração Se for da vontade do Pai Um beijo